Olá, IRDOCS! Nesse vídeo eu vou explorar com vocês o seu primeiro Smart Device, o IR da Felpon. Intuitivo, tecnológico e acessível, o IR é um device prático e inteligente que permite a captura de imagens oftalmológicas de alta qualidade e com o exclusivo sistema em nuvem, o IR Cloud. Mas tem mais! Eu vou mostrar algumas dicas importantes de como usar o IR para se conectar ainda mais com o seu paciente e criar um efeito UAU! Como só um verdadeiro IRDOC é capaz! O IR foi desenvolvido para atender todas as necessidades de exames dos segmentos anterior e posterior com a flexibilidade que você precisa. A proposta é expandir as fronteiras da sua clínica e cuidar do seu paciente onde ele estiver. O IR é mais interativo, mais prático, mais surpreendente. O IR tem o seu estilo. Não-midriático e portátil, você pode atender desde crianças a pacientes acamados no seu consultório ou fora dele. E o melhor, exames rápidos que podem ser realizados em menos de um minuto. Isso tudo é IR, a conectividade rompendo fronteiras, um sistema em nuvem para acesso em tempo real e a saúde visual preservada. Com o IR, você pode ir além. Ok, IRDOC, chegou a hora de ver como é simples realizar um exame com o IR. Basta aproximar o device do olho do paciente e realizar a captura. Escolha qual região da retina deseja examinar e o IR guiará o paciente na direção correta, gerando capturas panorâmicas. E para completar, o segmento anterior. Uma dica. Você também pode utilizar o IR e sua lâmpada de fenda de forma simples e prática em seu consultório. E você acredita que seus exames podem ser acessados facilmente, de maneira segura, em qualquer computador? Assim que capturada, a imagem aparece instantaneamente e pode ser acessada de onde você estiver com o Wirecloud. Você ainda pode gerar laudos de alta qualidade facilmente e compartilhar em tempo real com seus pacientes. Com toda essa tecnologia, você conquista ainda mais seu paciente, fazendo exames e diagnósticos rápidos, sem dilatação, mostrando a ele todos os detalhes e acompanhando e comparando os resultados em diferentes visitas. Agora que você ficou especialista no melhor smart device do mercado, é a sua vez de brilhar. Use sempre com seus pacientes e faça a diferença. Mas não deixe de se conectar com a gente. Siga-nos nas redes sociais para saber os futuros lançamentos para a plataforma do seu IR. Graças a IRDOCS como você, a nova era da oftalmologia é disruptiva.